A Leandra tem uma escrita chamada Leandra Que ela fez um comentário lá atrás E eu acabei Perdi aqui o comentário Mas ela pediu primeiro pra eu parar Pra eu parar de indicar motos que não tem peças Leandra, se eu fizer isso Com todo respeito a você Se eu fizer isso eu não vou indicar moto nenhuma Porque a maioria das montadoras também não tem peças E você sabe disso Tanto que a sua segunda pergunta foi Por que a Badiad não faz parceria Com peças paralelas E aí vem o ponto A maioria das montadoras Elas nem peças originais tem A pronta entrega, a maioria não tem Tá com problema de distribuição de peças paralelas De peças originais Mais complexas Se for partilha de freio, essas coisas, você acha Mas se for um painel, vai lá na Honda Deu pau no painel, a Honda não tem E a Marra não tem Então a maioria das montadoras está com problema De distribuição de peças Algumas, como a Badiad Pior ainda Tá? Então, por que a Badiad Ela não faz essa parceria? E aí sua pergunta é boa Eu já respondi uma vez Mas não tem problema em responder de novo Então assim Eu vou continuar indicando as motos Que eu acho que valem a pena Eu não vou deixar de indicar as motos Só porque não tem peça à disposição Porque eu repito Se eu não indicar Se eu for nesse seu parâmetro Eu não indico nada Acabou moto Não indico mais nada Olha galera, não comprem mais motos Porque todas as motos Têm problemas de peças Só que Honda e Yamaha Têm opções de peças paralelas Ou seja, são peças que não são genuínas São peças paralelas Não quer dizer que são peças ruins São peças fabricadas por empresas Que têm a autorização De vender essas peças Autorizadas pela Honda Pela Yamaha E aí Vem a sua segunda pergunta Por que que a Badiade não faz isso? Por que que a Royal não faz isso? Você fez a pergunta da Badiade Mas eu vou colocar Royal Por que que a Royal não faz isso? Por que que a Raul Ju não faz isso? Por que que a Zontes não faz isso? E é uma pergunta que parece ser complicada Para responder Mas é óbvia Mas sendo óbvia Eu não vou nem dizer que é óbvia Porque nem todo mundo entende assim Dessa forma Mas eu vou tentar explicar aqui Com todo respeito a quem não entende Tá tudo certo Isso faz parte do negócio dessas montadoras Então a Raul Ju A Zontes A Badiade A Royal E a qualquer outra que venha pra cá Elas não têm interesse De abrir opções De peças paralelas Por que? Porque elas precisam ter concessionários Franquias Empresários Que aceitem abrir concessionárias O que que é concessionária? O nome diz tudo É concessão É uma franquia Que vai abrir uma loja Representando uma marca Certo? É uma concessão Tá bom? Então quando a Badiade Ela vem pra cá Ela espera Que empresários Empresárias Abram franquias Abram franquias Concessões Da marca Lojas E qual é a contrapartida Desses empresários E empresárias Que vão abrir essas lojas? Dinheiro Contrapartida é o que? A certeza De que eles vão ter As motos sendo Consertadas Tendo As manutenções E os serviços Sendo prestados Na loja Deles Naquela região Ou seja Se um empresário Ou empresária Decide abrir Uma concessionária Uma concessão Uma franquia Da Badiade No Rio de Janeiro Ou em São Paulo Ou numa cidade X Do centro-oeste brasileiro Ou do nordeste brasileiro Ou do norte Ele quer ter a certeza Ele ou ela O empresário Ou empresária Querem ter a certeza De que eles vão ter retorno E eles não querem concorrência Eles não querem Que a biboquinha do Zé Tem a peça Principalmente quando se fala De uma marca nova no Brasil E todas essas marcas Elas são novas no Brasil Elas não tem 50 anos Como Honda e Yamaha E eu vou falar de Honda e Yamaha Já já No final Da resenha Mas esse é o pensamento Lógico do negócio O negócio só gira assim Aqui no Brasil Esse é o negócio Então Se a Badiade Ela acabou de chegar E ela já abre possibilidade Para indústrias Criarem peças paralelas Vai quebrar a perna Do empresário Que vai abrir a montadora A concessionária Ao empresário Ele pensa assim Pô, não vale a pena É melhor abrir uma oficina É melhor abrir uma oficina Que eu vou pegar Essas motos E vou comprar a peça paralela Vou deixar aqui no estoque E conserto Não vale Não faz sentido Eu abrir uma concessionária Aí alguém vai dizer assim Bom, mas na concessionária Ele vende a moto Mas vender moto Não é tão lucrativo assim O que dá mais dinheiro Para a concessionária É o serviço E as peças Não a venda de motos Tem montadora Como a JTZ Que eu já falei JTZ JTA JToledo Que a margem É baixa Não vale a pena Por isso que tem pouca concessionária A margem Que esses concessionários Tem É péssima Então toda vez Que você olhar Um concessionário Da JTZ Olha para ele E faz assim Pô, você é um guerreiro Guerreiro ou guerreira Porque é a pior margem de lucro De todas É a pior de todas Eles tem que girar muita moto Para fazer dinheiro Tem que girar muita Raul Ju Para fazer dinheiro Ou vender muita Suzuki Que a margem é maior Muita Entendeu? Porque a margem é péssima Tem montadoras Que a margem é melhor A Shinerai A margem é boa Entendeu? Por isso que você está vendo A Shinerai crescendo Quer ver outra Que teve uma margem muito boa No início Quatro anos atrás Royal Eu até Cogitei assim Putz Legal essa margem Acabou a margem Boa em 2022 Acabou 2022 acabou Aí a margem Já reduziu Ainda é interessante Não é ruim não Mas Já foi muito melhor Muito melhor A da Royal Principalmente lá 2017 Quando eles chegaram De 2017 Quatro anos Até 2021 Foi boa Depois 2022 Não ficou legal Kawasaki é boa Tem boas As melhores margens São as motos De maior valor agregado BMW Triumph A margem é boa Mas aí você gira Quantas motos por mês? São poucas motos Que giram por mês Tá? Mas a margem é boa Então o que que faz Com que essas Concessionárias Elas ganhem dinheiro? Serviço Peças É O serviço De garantia Então o Caboclo Ele compra a moto Zero Porque ele já tem Uma margem pequena Tá? Todos eles Têm uma margem pequena Não é 50% Do valor da moto Que ele leva É uma margem E é pequeno Pra ele Porque não paga O funcionário O aluguel A luz A água O imposto Não paga Gente Só vendendo moto Então ele precisa Girar Serviço Então ele vai ter Atrelado Aquela pessoa Que comprou a moto Que vai fazer Troca de óleo Revisão E tudo em garantia Por dois Três anos Essa é a contrapartida Que todo concessionário Tem pra poder operar E a montadora Sabendo desse negócio Porque isso é coisa Aqui do Brasil Tá? É um negócio Nosso Porque lá fora Tem concessionário Funciona assim Mas lá fora Tem as autorizadas Que são oficinas Autorizadas Pela montadora É diferente Aí você tem Um mercado Muito mais Arejado É um mercado Que funciona Muito mais Dinâmico Tá? Tem uma dinâmica Diferente Lá nos Estados Unidos Na Europa Tem concessionárias Mas a dinâmica Funciona diferente Tá? Aqui no Brasil É tudo muito Travado Funciona como Nos anos 70 ainda Lei Ferrari Lembra? Então o que Que esse concessionário Que não é A montadora Abrindo a loja própria Não é gente É uma concessão São empresários São empreendedores Que decidem Pegar essa franquia E abrir na cidade Ou uma cidade Ou duas Não interessa Eles querem dinheiro Então se a montadora Ela decide Abrir A possibilidade De Empresas Fábricas Criarem peças paralelas O empresário Fala assim Não Não tenho interesse Cara Ah eu não quero Porque ele deixa De vender a peça genuína Que é duas Três vezes mais caro Ele perde o serviço dele Então tem todo o esquema De O empresário Quando ele fecha Com a montadora Ele fecha Com a concessionária Ele quer o que? Lei Ferrari Ele quer a lei Ferrari O empresário Ele quer a lei Ferrari Pra ele é bom A montadora também Quer a lei Ferrari Os dois querem Porque aí diz o que? No raio De x quilômetros Não pode ter Nenhuma concessionária Da mesma marca Eu estou ali Às vezes É na cidade inteira Dependendo da relação De como é feito o contrato É uma cidade inteira Tipo ó Nessa cidade De x mil habitantes Só eu posso ter Essa concessionária Aí fica todo mundo Refém Da marca Quer dizer Daquela marca Só pode ter uma concessionária Dependendo do tamanho da cidade Por exemplo Eu moro numa cidade Com dois milhões De habitantes Aqui tem duas ou três rondas Concessionárias de ronda Tem três Três concessionárias de ronda Elas tem uma limitação De distância Num raio De distância Uma Fica da outra Acho que é uns Dois Quatro quilômetros No máximo Não mais do que isso Dois quilômetros Uma da outra Entendeu? Eu acho que tem até mais Concessionária aqui Eu acho que tem uns Quatro concessionárias E às vezes é da mesma marca Tá? Da mesma empresa Eu acho que aqui em Salvador Tem duas ou três empresas Diferentes Ou talvez só duas E eles abrem concessionárias Aqui na cidade Eu não me recordo E a Marra Eu acho que só tem Uma empresa que opera Mas tem lojas Mas tem lojas Duas lojas Tá? E isso depende muito Do contrato Então eles Eles fecham tudo Ou seja Não pode ter Muita concessionária Não pode ter concorrência Então imagine Se você abre Uma Bajad Que acabou de chegar Que quer se colocar No mercado E vira pro empresário Desse Que é uma marca Desconhecida Pro brasileiro E fala Qual a vantagem Desse empresário De lucrar? Zero Se a Bajad Abrir parcerias Com fábricas De peças paralelas Aí o Tião Da esquina O Tião Meleca O Zé Ele vai pegar A biboquinha dele Que é a oficina dele E vai vender Peça paralela Da Bajad E aí o cara Que gastou milhões Pra abrir uma concessionária Ele vai perder A vantagem Esse é o ponto Por isso que você não vê Zontz Com peça paralela Hauju Suzuki Eu acho Eu não sei se tem Acho que também não tem Não é a prática Da J. Toledo Permitir isso Suzuki não tem peça paralela Se não me engano Você tem peças Que se adaptam Mas peça paralela Não acredito que tenha Bajad Não tem E não vejo Um futuro Muito próximo Que isso tenha Agora pra fechar Honda e Yamaha Por quê? Porque os caras Estão 50 anos aqui Eles vendem por si próprios Eles não precisam mais A demanda De Honda e Yamaha Principalmente de Honda É tão gigantesca É tão grande Que até mesmo O concessionário Ele não atende O concessionário É como se fosse Um balde Um balde de água O balde Já está transbordando A Honda Ela já tem Tanta moto Despejada no mercado Que esse balde Ele transborda Então a Honda Ela não perde dinheiro A Honda Montadora Então o que que acontece São despejadas Mais de um milhão De motos Honda Todo ano É o balde E aí os concessionários A rede de concessionários Que são 1230 Pra mais Ou talvez 1230 Fechadinho Elas já atendem Uma quantidade Tamanha Que não tem mais Como atender A demanda superior A isso Não tem espaço Não tem fisicamente Como atender A Honda Brasil Ela sabe disso Então o que que ela faz Ela ganha Além do dinheiro Que ela ganha Vendendo peças Pra esses concessionários Vendendo motos Pra esses concessionários E esses concessionários Vendendo as motos Vendendo os serviços Vendendo as peças Atendendo aquela demanda Que já é Bem limitada São mais de um milhão De motos É gigante Essa demanda Que eles não conseguem Atender a tudo O que que é o todo São as motos Que já são As motos velhas As motos Que já saíram Da garantia As motos Que já são Seminovas Que estão girando Ou seja São um milhão De motos Por ano Mais milhões De motos Honda Que estão aí Há décadas Então é muita moto Não tem como Essa rede Atender A essa demanda É como se fosse O balde Já transbordando Então o que que a Honda faz De forma inteligente A Honda faz Eu vou Licenciar As peças Pra Fabricantes Eu vou ganhar Mais dinheiro Então a Honda Ela licencia São os royalties Então Cada fábrica dessa Que fabrica peça Pra Twister Pra Qualquer moto da Honda A Honda ganha dinheiro Pra cada peça fabricada A Honda ganha X% Cada peça fabricada A Honda Brasil Ganha X% Ou seja Mais dinheiro E essas peças Vão pro Tião Meleca Vão pro Tião Da Esquina Vão pro Zé Pra Biboquinha Atende A essa demanda Que já foi De moto vendida De 10 anos De 2 anos 5 anos Que não tá mais na garantia 3, 4, 5 A Honda ganha mais ainda Então a gente tá falando E aí amarra o mesmo esquema Só que numa escala Um pouco menor A gente tá falando Das duas maiores Montadoras do Brasil Que detêm de 90% Do mercado Mais de 90% Do mercado Então essas duas Elas ganham Também com isso Então elas não precisam Se preocupar Com Posicionamento De mercado Nada disso Elas não precisam Mas elas estão Há 50 anos À frente De todas as outras 50 Vocês tem noção Do que é isso? Eu tô tentando Explicar aqui De uma forma Muito fácil Que é um trabalho Que todas as outras Têm que correr atrás É como se fosse O bonde O bonde tá lá Embaixo E as outras Têm que sair Correndo atrás Do bonde É isso Então por isso Que nós não temos Peças paralelas E licenciamento Dessas peças Para fabricantes De peças paralelas Dessas marcas Que não sejam Ronda e Amarra Isso só acontece Num mercado Como o nosso Que é É uma situação Esdrúxula Que só acontece Em mercados Protecionistas E mercados Ultra fechados Como o nosso Isso é um absurdo Você traz um estrangeiro Pra ver esse mercado Aqui O cara Ele olha aqui Ele se arrupeia Arrupeia Todos Cabelo do Fufu Arrupeia Fica teso Por isso que ninguém Vem pra cá Por isso que você fala Pra uma Benelli Pra uma marca Dessa assim Que podia ser Fmoto Umas marcas assim Que poderiam vir pra cá Fala pra um chinês Pra vir pra cá O chinês ele olha E fala Eu tenho que enterrar Muito dinheiro aí Você acha que o chinês É burro galera O chinês não é burro não Aí o chinês faz o que? Ele pega o representante Ele aceita o representante Como a JTZ Que tanca essa parada Por isso que a JTZ Não tem um poder De barganha Tão Não dá pra botar Uma moto tão barata Tio Chico Por que as indianas Estão vindo pra cá? Bajad Porque tem muito dinheiro Gente A Bajad É uma das marcas Com maior valor Do mundo A Bajad Ela hoje Em marca Valor Ela tem mais grana Do que a Honda Eles tem muito dinheiro E eles tem muito dinheiro Pra gastar Que tenham mais dinheiro ainda Que gastem mais Pra poder alcançar E queimar Esses 50 anos A frente Pra chegar Até o bonde Que tá lá na frente Que tá a Honda e a Marra Sentadinho lá Na cadeirinha do bonde Tem que gastar muito dinheiro O poder subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo Dinheiro no bolso Sempre bom Mas preço sobe Fica ruim As montadoras Tão de olho Querem achar Cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A nova que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB Sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Eu vou pineapple Consumo vai subservi